Oi, tudo bom? Bom, eu queria mostrar pra você agora a diferença de se deixar uma planta desenvolver por si só e a diferença de você conduzi-la. Eu me refiro aqui justamente a Topsum. Lembra do último vídeo que eu fiz? Que ela estava bem pequenininha e ela depois começou a brotar em outras partes do porto enxerto. Deixa eu colocar aqui por causa do sol, fica melhor pra você. Veja que ela deu uma melhorada significativa. Antes ela estava só com... Estava com as seis folhas, eu acho. E agora ela está com... Deixa eu ver aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito folhas após a poda que eu fiz. Mas ela desenvolveu muito, mas muito rápido mesmo. Embora que ela esteja no vaso, mas ela desenvolveu bastante. Veja só a diferença. Quem não assistiu o vídeo dela, da uva Niagara Rosa, vai estar aí na descrição do vídeo. Ou você pode procurar dentro do meu canal. Que eu deixei ela crescer livremente. Está vendo? Veja a diferença. Embora ela tenha as outras folhas, mas ela não desenvolveu tanto quanto a Tops. Eita, o sol está muito forte. No meu olho aí queima um pouquinho. Era isso que eu queria mostrar pra você. Que não deixa ela conduzir sozinha. Ajuda a planta a desenvolver. Por isso que faça essas podas regulares ou essa poda de crescimento. Que é interessante. No meu próximo vídeo, eu farei o vídeo fazendo a poda da Niagara Rosa. O instrumento que eu vou utilizar, que vocês também podem utilizar, é uma tesourazinha de poda. Essa aqui é pra poda galho. Mas você pode estar utilizando também uma tesoura comum ou senão uma tesoura de esfolhagem. Que é essa aqui mais fininha. Fica melhor pra poder chegar no cantinho onde tem difícil acesso, né? Pra você cortar com precisão. Tá bom? Eu vou só fazer esse vídeo aqui. E em seguida eu estarei fazendo da Niagara Rosa. Tchau!